E salve, salve rapaziada, Carlos PC Game é na área pra mais um vídeo galera E hoje trazendo Norwich e Tottenham Campeonato Inglês pra vocês aqui no canal Já chega deixando like, se inscrevendo no canal pra fortalecer, beleza galera? Premier League, primeira mão aqui na nossa simulação aqui no canal Carlos PC Game, galera, só vamos É isso aí galera, fica com a gameplay, é nóis Autoriza Anderson Daronco, bola rolando, está valendo Boa bola A gente vê que ele joga com três zagueiros e dois laterais que também são zagueiros E não abre mão em nenhum momento dessa postura tática Isso facilita logicamente o meio de campo trocando bola E fica logicamente tendo menos desgaste físico Eu tô fazendo uma jogada individual, perdeu Entrega mais à frente Trabalhou, linda bola Domina, tenta a jogada individual Jogadores vão num compromisso tático forte aí, não permitindo espaços Passe errado A devolução mais atrás Bateu pro gol Pra fora Incrível Roubada de bola Pode até bater pro gol Experimentou Entrou GOOOOOOOL E só não entrou de bola e tudo porque teve humildade em gol 1 a 0 1 a 0 Aula na Globo Aqui é a emoção 1 a 0 Autoriza Vinícius Araújo Bola rolando, está valendo Chegou Chegou pra fazer o corte Tentou o passe mais à frente Tá aí Chegou acompanhando em cima E botou pela linha de fundo Toque de cabeça Tá boa na passa Raspando a rede pelo lado de fora Tentou o passe GOOOOOOOL 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 2 a 0 2 a 0 Ergueu a cabeça Procurou a opção Arrancou A espetáculo É isso Teve a chance de fazer Futebol na Globo Aqui a emoção Vivo o dobro de velocidade Chegou 4G+, Recebeu em profundidade Bate pro gol GOOOOOOOL 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 Artilheiro dos Gols decisivos Dos jogos importantes Dominou E ele vai Tirar do goleiro E mandar pro fundo Da rede Eu acho bacana Quando o treinador Faz uma alteração Que mexe no estilo Da equipe jogar Você tá apostando Na individualidade Do atleta Sem mudar o jeitão Do time 3 a 0 No seu estilo Carregando Conduzindo Criando Fez o Falta sobre ele E vai ter cartão amarelo Com fé no pé Analco pra fazer A cobrança do lateral Roubada de bola Aí tentou passe mais à frente Recebeu Se deram o replay Acho que a bola pode entrar Incrível meus amigos É isso aí galera Fim de papo Vitória de 3 a 0 Do Tottenham Galera Obrigado por assistir Tamo junto galera Até a próxima gameplay Falou